Olá pessoal, vídeo novo aqui, hoje a gente vai fazer a tag Conhecendo o Namorado, eu tô aqui com o namorado da Jennifer Oi todo mundo, então, hoje eu vim trazer o primeiro convidado aqui no canal Que é o Seu Teodoro, ele vai se apresentar um pouquinho pra vocês e é isso Seu Teodoro, meu Deus, cansa aí, acho que vai chegar um velho de bigode assim, né? Opa! Tão! Oi meninas, tudo bom? Então hoje eu vim trazer o primeiro convidado aqui pro meu canal Primeira tag do vídeo, espero que vocês gostem Vou deixar ele se apresentar primeiro, então, se apresente Meu nome é Felipe, sou namorado da Jennifer Como tá escrito na descrição Tanta coisa pra falar de você, fale mais Não, não, vamos prosseguir, que daí? Ele tem 21 anos, ele faz tatuagem, ele é formado em letras Eu não faço, eu tento, tô tentando, eu sou formado em letras já, é pelo menos isso Se formem letras e virem tatuador E vendo videogame, quem quiser comprar videogame, acessa o Facebook lá, Armageddon Games Só curtir a página, vamos fazer um sorteio de um Playstation 4 Então gente, é o seguinte, a tag que a gente vai fazer é testando o namorado, como você já pode ter lido Então, vamos ver se o Felipe conhece um pouco de mim, né Porque a gente tá quanto tempo, Felipe? Junto A gente tá pouquinho tempo junto, gente A gente tá uns 3 meses junto Então, é... né E é bom que tem bastante perguntas de quando vocês namoram, né Daí, pra quem namora há pouco tempo, é fácil de responder Por que que você fala com esse sotaque? Por que eu não tenho sotaque? A gente... a gente tá... 3 meses... não fala, não tô gostando, vai, recomeça de novo Mas tá falando com um sotaquezinho que você não fala do dia a dia Eu não tenho É assim, né, gente? Então, não... É que eu não gosto de falar em voz alta Daí, quando eu falo, sai de sotaque Explica a tag de novo Eu vou fazer umas perguntas aqui pro Théo São... 12 perguntas? 12 e 7? Deixa eu ver 17, quer dizer 17 perguntas E depois do pouco tempo de namoro que a gente tá Você não falou quanto que era, eles não sabem É 3 meses que a gente tá junto Não, fala a verdade É pouco Fala a verdade Fala a verdade Ai, gente Só tem pergunta de começo do namoro Fala a verdade A gente só junta pouquinho tempo, né, Théo? Quanto tempo? Tô contando os meses 4 anos e 9 meses Pois é, gente Vai ser algumas perguntas bem complicadas Isso aí, gente Então vamos lá Primeira pergunta Vamos ver se depois de 5 anos ele sabe algo de mim Ou se ele se lembra algo do começo do seu amor Vai ser o seguinte, gente A gente vai ter os cadernos aqui pra responder e colocar as respostas Mas aí a gente fala também Porque, por exemplo, pode ser que não dê pra escrever tudo aqui, né? É, vai ser mais ou menos Tem muitas versões dessa tag A nossa versão vai ser parecida com a da Bianca Andrade, né? Que eu quero... O que ele escreveu eu vou colocar aqui pra ver se realmente tá certo Pra não ter nenhum... Nenhuma fraude Tá bom Então, a primeira pergunta é Como ou onde vocês se conheceram? Como ou onde? Onde? Ou como, é a mesma coisa Como onde, é Enfim Pode? Nossa Não vai dar pra ler Orkut Pois é Como que faz pra invitar o vídeo depois? Como assim Mas enfim Foi no falecido Orkut Que descansa em paz Acertou a primeira Ponto Dois Qual o primeiro presente que você me deu? Tipo, em 2010 Vamos ver o que vai sair Tô transformado em letras Não sei se tu escreveu a palavra da maneira certa Um, dois, três, e... Não lembra? Eu lembro Foi um bottom Eu acho que não, hein? Foi um bottom Você usava muito um bottom Aí eu comprei um bottom pra ela Dessa vez a gente não vai poder saber se ele acertou Porque nem eu lembro O bottom do... O bottom do Kiss Provavelmente Quando você conheceu Quando? 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 No dia eu não sei Não, eu sei por volta de quanto tempo Então vamos mudar a pergunta Como você conheceu a minha família? Bem melhor Ah, mas ele não tem o que escrever Tem que falar alguma vez Tem que falar Tá, então eu falo Então Eu muito agradeço Eu conheci a família dela Depois que ela conheceu a minha avó Porque ela foi primeiro na minha casa Depois eu fui na casa dela Tá, a gente tava indo na casa dela Assim Daí tipo, tem uma rua Ele conta essa história pra todo mundo Que você vai assim Ela parece infinita Daí a gente tava indo E tinha uns terrenos baldios E tinha umas cabanas Dessas laranjadas E umas fogueiras E eu acho que era uma espécie de acampamento Assim, cigano Cigano Acampamento cigano Daí eu tava indo assim E eu já sabia que ela tinha um irmão chamado Júlio Daí quando a gente tava chegando perto do acampamento cigano Ela falou Olha lá o meu irmão Júlio tomando banho lá Daí deu aquele banho Ele quase entrou no acampamento cigano Eu achei que por um momento Eu tava namorando uma cigana com uma família cigana Tá, mas agora explica a resposta Daí depois ela me mostrou que a casa dela era um pouco mais pra frente Uma outra casinha lá Daí a gente entrou assim e tal Daí eu entrei Aquele suspense assim Quando a gente entrou na sala Tava a mãe dela sentada no sofá Camiseta de banda Calça do quartel Assim camuflada Botona Daí ela olhou pra mim e falou Você que é o cara? Daí eu conheci a mãe dela Conversando com a conversa Mas o meu medo maior não tinha passado E como que você conheceu meu pai? O pai dela O pai dela era o grande problema Porque eu já sabia que ele era um cara grande E assim tudo mais E daí eu ali conversando com a mãe dela De repente eu escuto aquele barulho O pai dela tava dormindo Tinha acordado Certo? Certo? Sim Daí de repente passou pelo vão da porta Aquele negócio assim Era o pai da Jennifer E o pai da Jennifer olhou pra mim E ela falou assim Curte uns metalzão? Daí eu falei curto Daí eles boçam uns sorrisos de leve E se afastou E é isso Depois desse dia eu sempre vim aqui na casa dela E pronto Conheci a família dela Bela história Ótima história Quando a resposta for muito grande A gente vê o que não pode colocar no caderno A gente vai ter que responder Quais são as minhas manias? Você quer falar ou responder no caderno? Double flyers? Não Uma mania só bufônica? Quer que eu fale uma? Fale, fale Uma mania que o Felipe tem Eu não preciso escrever Eu não preciso falar Eu só mostro Ele parece uma criança de 5 anos E eu puxo meu dedo Pensa numa piada De 21 anos Que fica com a mão O dia inteiro no nariz E fala Puxa meu dedo Agora fale uma minha Não vou Fale uma minha Eu tenho tantas Ficar mexendo no cabelo Uma mania Gente, ele fala um monte Todo dia E daí quando quer falar Ficar mexendo no cabelo Que menina que não faz isso? É uma mania Ficar 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 falando gente 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 Deixa eu ver o que mais Mania difícil Nossa, eu posso citar tanta sua Ah Ficar mania de ficar Querendo Depois desse vídeo Você vai se lembrar de Monimim Tá Próxima pergunta Vai Qual a nossa primeira viagem juntos? Nossa Você coloca Golzinho Só que a gente inverteu as siglas de Curitiba Eu coloquei CWB O que é isso? Curitiba? Eu acho Não Eu já vi gente escrevendo assim Eu acho que não Já é? Pode Acho que sim Então Vou ir pra Curitiba No casamento de um primo meu Depois é mais de um ano que eu não moro, né? A gente viajou tão pouquinho Que triste Eu sou um pobre Por isso Mas Carrico não viajou Tomou lugar Próxima pergunta Qual a coisa Que te atraiu em mim? No primeiro momento? É Essa também não posso responder Porque eu não sei a resposta, né? Mas quando eu fiz isso Ou quando eu fui te adicionar? Foi quando eu fui te adicionar Quando eu fui te adicionar Era a camiseta Tudo que isso? Tá certo, gente Nós vamos fazer um outro vídeo Que ele não quis fazer hoje Que é até Como nos conhecemos A gente vai explicar toda essa história Que camiseta é essa E por que que a gente tá Cinco anos juntos Apenas por causa De uma camiseta Que tudo começou por uma camiseta Se não fosse por mim Se não fosse por aquela camiseta Ele nunca teria Se não fosse por ela na internet Na minha casa Que eu não tinha antes Se fosse pelo Orkut O que você mais gosta em mim Na personalidade E fisicamente A escra Tá, vamos começar com fisicamente Você que vai pra trás Vamos começar com fisicamente Fisicamente eu gosto Da pública A boca mais bonita do Brasil Provavelmente mais bonita do mundo Não vi as outras Do que os outros países É muito bonita Eu gosto Dos olhos Dela também Eu gosto do narizinho Que ela não gosta Mas eu acho muito bonito Eu gosto do busto Eu acho muito bonito Também atraindo Eu gosto de tudo A única coisa que eu não gosto Nela Deixa eu ver Fisicamente A única coisa que não me atrai muito Deixa eu ver Não tem Agora vamos falar de personalidade Que é o mais importante do tudo Como personalidade O que eu mais gosto na Jane Show É a timidez dela É muito bonitinha Mentira Eu gosto da timidez Não gosta Às vezes eu não gosto Mas eu gosto na maioria das vezes Ele não gosta Eu gosto Eu gosto da sinceridade Eu gosto da Da destreza Eu nem sei o que que significa Não sei É a primeira coisa que vem na minha cabeça Calma Eu gosto da sinceridade Eu gosto da humildade Porque ela é uma pessoa muito humilde Exatamente Eu gosto da inocência Ela tem que ter uma inocência Uma pureza fora do normal Eu gosto Eu gosto Eu gosto de tudo Ele não gosta da minha timidez Gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto do produto total Pode ser? Fica bom? Se for sim É verdade É verdade É verdade A aglominação é horrível Mas tá Tá Próxima pergunta Next Oito O que eu não como por nada Essa é tipo Very easy Ah, tem um monte de como que você não come Very easy O que eu não como por nada Ah, agora caiu a ficha Carne Carne? Ela não come carne Ela não come carne por nada Agora Agora E quando eu conheci ela Era outra história Outro roleto Eu também te creio Mas agora ela não come carne Ela não come peixe Também é carne Mas as pessoas se confundem Tanto que quando a gente chega Na lanchonete E pede Tem salgado sem carne? A mulher fala Tem de queijo e presunto Mas Presunto também é carne Então carne Ela não come por nada Nada mesmo Nove O que eu comeria todos os dias Se eu pudesse Essa é fácil Muito fácil Que? Salada de fruta? Ah, pare Tem uma coisa que você come bem mais todo dia Deixa eu ver se eu errei A minha própria perda de resposta Consegue enxergar? Gente, verdade Não é um místil Não é um místil Ele me conheceu mais do que eu Eu adoro salada de fruta Mas realmente Eu como no verão Eu como no inverno Eu como onde for De noite De madrugada De manhã Realmente, gente A minha própria resposta está errada Sorvete Pergunta número 10 Qual o motivo pelo qual nós mais brigamos? Essa dá pra responder em um nome Não, a gente O motivo que a gente mais briga Às vezes A gente briga É por causa dos meus amigos Eu acho Para se divertir Se for para você sair Se for para fazer qualquer coisa Que a chamança Minha blusa Eu tenho inveja Da minha blusa Entendeu O que é isso? Muito legal Bem Próxima pergunta Eu não leio O que eu mais gosto de assistir na TV Pode ser qualquer coisa É certeza Não sei por que ela gosta Deixa eu responder Deixa eu responder Para a minha nota de TV Responda Vê se ela respondeu certo A minha Eu gosto de assistir muitas séries Não Séries Você mais gosta de assistir na TV Não na Netflix Netflix não conta Na TV TV aberta Rede Globo TV Cultura Bandeirantes Record Eu gosto de a Warner Errou já Eu ouvi Eu mesma ouvi Big Brother Brasil Mentira, gente Ninguém conversa com essa menina Na hora do Big Brother Brasil Cara Eu estou assistindo Big Brother Brasil Não me liga na hora Não, gente É mentira Eu gosto de assistir séries Eu gosto de assistir a Warner Eu gosto de assistir a Netflix Nada a ver com Big Brother Tá ligado? Ele também me liga Nas horas da Vídeo cacetada Eu detesto Ah, é Vídeo cacetada É o segundo lugar Vídeo cacetada E daí depois Ele fica sem ligar Para mim o dia inteiro Na hora dos vídeos cacetados Ele me liga Tipo Dá um não para brigar Tá Vai Próxima pergunta Quanto é o calço? 37 É, kind of É tipo 36 e 37 Alguns sapatos são 36 Outros são 37 Um é 36 e 37 Agora eles não fabricam mais Mais grande É, antes era 36 e 37 Era perfeito para mim Qual minha música favorita? Depende Porque ela varia muito Quando eu conheci ela Era uma coisa índia Assim Agora depois Ela começa a curtir Um negócio Pior que nem eu sei E a música que eu gosto Agora Agora ele não sabe É verdade Porque ela fica escutando rádio Daí não tem como saber Não, eu escuto rádio Mas a música de agora Ele não sabe Ah, é aquela do Piazinho Do Demônio Que me mostrou lá Não 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 A música que eu estou mais Escutando agora Ele canta todo mundo Tá tudo errado, gente A música que eu estou mais A música que eu estou escutando agora É a da Sia Eu não sei falar o nome Chandler Eu não sei falar o nome Daquela música Mas me diga qual é uma Que eu já gostei Já gostou muito da Me diga uma banda Que eu gosto A minha banda favorita Pronto, isso você sabe Não, não tem isso de banda favorita Banda favorita, vai Tiger Tales Mentira Oasis Já foi Oasis Danger, Danger The Last Vegas Reckless Love Beatles David Bowie Calypso A grande flor Teixeirinha Skunk Capital Inicial Tá bom Estou ficando com sono Como assim a banda que você vai gostar Última, última tentativa Eu que vou apresentar Eu vivo falando isso Que eu gosto dessa banda Eu vivo falando pra você Ah, pare Vivo falando The Last Vegas Não Reckless Love Não Não sei É porque você muda muito de gosto Não, eu estou com o mesmo gosto Já faz uns seis meses One Direction Não Não fale Todo mundo quer saber agora Twisted Sister Twisted Sister Ah, morreu Você viu que morreu o cara do Twisted Sister O vocalista Não O vocalista Ah, eu vi Isso eu vi O baterista Não, mas o vocalista O baterista Ô, não fale assim Coitado Não O baterista é importante Não Tá bom Próxima pergunta Próxima pergunta Do que eu mais tenho medo? Do capeta E derivados Não, fale uma frase Uma frase sensata Do desconhecido Coisas sobrenaturais Do escuro Do demônios De trevas De monstros Por quê? Do domens E por quê? Porque eu tenho medo Ai, gente Eu tenho medo Não é que eu tenho medo de escuro Eu não tenho medo de escuro Eu tenho medo Do que pode entrar no escuro Exatamente Eu não posso assistir Tipo assim, filme de terror Que fale de vida real Tipo, jogos mortais Tem medo É, tipo Esse tipo de vídeo Tem medo Filme de terror Que não tem nada de sobrenatural Tem medo Eu até posso assistir Mas agora Atividade paranormal Exorcista Exorcista O chamado Gente, se eu assistir aquilo Eu tenho que dormir Com a minha mãe por um mês Tipo, eu não posso assistir aquilo Uma vez a gente viu Um filme no cinema Que não era de terror Mas o final era de terror Não, não era de terror Filme de terror Principalmente baseado em fatos reais Eu morro Ela chorou no cinema E você não me acudiu Porque o filme não era de terror Era um filme de comédia Mas eu tenho medo de demônio No final apareceu demônio Não tem demônio No final apareceu um apocalipse Cheio de demônio Como eu não vou ter medo daquilo Gente, ele não me acudiu Sério É uma das coisas Que eu tenho muita mágoa Ali você Eu saí chorando no cinema E ele tipo Não era um filme de terror James Franco Um filme de terror O que eu mais compro? Tipo, quando eu tenho dinheiro Maquiagem e coisa com cabelo Cara, nem eu sei Maquiagem e coisa com cabelo Comigo Coisa pro cabelo Com certeza Coisa pra cabelo Roupa você gosta de comprar Mas você compra mais coisa de cabelo O que você comprou hoje? Coisa de cabelo Coisa de cabelo Próxima pergunta Eu já pratiquei ou pratico algum esporte? Falei todos Já praticou Ela fazia atletismo Corria bastante E ela praticou natação 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 Ela sabe nadar muito também De costas Eu sei nadar tão bem E esse sabe nadar tão mal Que um dia Ele quase conseguiu me afogar Eu tipo Tenho medalha de 1 hora em natação E ele quase conseguiu me afogar Porque eu não sei nadar E hoje ela pratica um outro esporte Ah, não é esporte, né? Como que é? É, sem é que dá pra chamar de esporte Porque a gente não vê Passando na TV O pessoal competindo isso Balé Balé Se eu pudesse viver Eu não sei, calma Eu nem sei essa resposta Ah, eu sei Nova York Você já tinha me falado Uma vez Não, eu quero visitar Não, você tinha me falado Que queria viver em Nova York Se eu pudesse viver Eu quero visitar Viver, gente Eu acho que seria em São Paulo Pra quê? Ai, cara É tão complicado Nova York, né? Outra política Outro tudo Ai, gente Eu não sei Eu tenho vontade de visitar Nova York Tipo Nova York Próxima pergunta Tipo, ele que sabe Quer saber minhas respostas Sabe? Esse que é engraçado Próxima pergunta Já não tem Acabou Não tem, acabou as perguntas agora Tipo, resumindo Eu acho que o Felipe não me conhece Nossa, acertei todas O quê? Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos Com essa figura aqui Coloquem aqui nos comentários Eu gostava bastante Se vocês comentarem Se vocês gostarem E é isso Curta minha página no Facebook É, porque Ele foi tão bom Em se explicar No começo do vídeo Que ele não falou Que ele é escritor, gente Curtam lá É só digitar lá O meu nome, né? Você escreve o quê, criança? Escrevo Estárias eróticas Olha só, gente É uma super ironia Quando dizem Que dois eu posso se atrair Do que eu tenho medo? Capeta Coisas de sobrenatural Coisas de terror O quê que você escreve? Contos do capeta Verdade? Então, se você curte lá Uma... Curta lá Curta lá Só digitar Felipe P.S Felipe deve ser Isso aí Tchau Procurem a página dele lá Vai que você gostou Ah, curta o canal dela Compartilhe nas redes sociais E dê um like ali embaixo Na caixa de informações É isso, gente Espero que vocês tenham gostado E... Tchau 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 Tchau